Oi, aqui é a Lé. Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Gente, hoje eu estou aqui pra atender alguns pedidos de vocês que amam o meu hamster. Vivem me pedindo nos comentários dos vídeos pra me mostrar mais do meu hamster, pra me falar mais dele. Então hoje eu vim aqui atender o pedido de vocês, entendeu? Então eu peço de coração pra você já clicar no gostei aqui embaixo, já se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Como vocês sabem, o hamster é um serzinho como qualquer outro, então eles têm os seus próprios costumes, as suas personalidades, têm suas próprias peculiaridades, então o meu não ia ser diferente, né? Então hoje eu vim contar um pouquinho mais pra vocês de como o meu hamster é, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, saber mais, já que eu não mostro tanto assim de como ele é no dia a dia comigo. Então hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho pra vocês de como o meu hamster é. E antes de eu falar as curiosidades, eu quero convidar você que tá assistindo esse vídeo aí, me siga lá no meu Instagram, o meu arroba é esse daqui, eu tô sendo bem mais ativa lá ultimamente, tô postando stories, vídeo no Reels, tô postando feed todo dia, então vai me seguir lá que lá a gente fica bem mais próximo, tem muita gente que entra em contato comigo pelo Insta pra tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa sobre hamster, perguntar do meu hamster, e lá eu mostro meu hamster, nossa, pelo menos uma vez na semana eu mostro ele, ou às vezes até mais eu mostro ele. Então vai me seguir lá que lá você vai conseguir ver meu hamster com mais frequência também, pra vocês que vivem me perguntando sobre ele, se ele tá bem, se ele tá vivo, então me segue lá que você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, e o bom que os stories você vê é 24 horas, né, então praticamente é ao vivo ali, entendeu? Então bora falar um pouco sobre o meu hamster, e tudo que eu tiver vídeo mostrando pra vocês, porque eu filmo ele, tiro muita foto dele frequentemente, né, pra mim sempre tem uma lembrança dele o dia que ele não estiver mais aqui comigo, porque isso é inevitável, né, uma hora ou outra vai acontecer, então eu sempre gosto de tirar bastante foto, fazer bastante vídeo, de tudo que ele tá fazendo, que eu acho muito fofinho. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é uma coisa que ele faz muito, 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 e é muito engraçado porque é igual o meu cachorro, cara, eu brinco falando que eles são irmãos, né, aí eu falo, não, o Mike é irmão do Shibiu e tal, e o engraçado é que eles literalmente dormem do mesmo jeito, isso é o mais legal. O meu cachorro, ele ama dormir de barriga pra cima, é o jeito que ele ama dormir, que ele se sente mais confortável. E o Shibiu, que é o meu hamster, se você não sabe o nome do meu hamster, é Shibiu, ele dorme do mesmo jeito, cara. Eu vou tentar deixar um videozinho aí pra vocês verem, que ele dorme com a barriguinha pra cima, e sempre foi assim, desde quando ele tava comigo, desde quando eu peguei ele, dos três primeiros meses, que foi quando ele se acostumou comigo, ele sempre... Eu sempre dormi assim, gente, eu acho muito fofo, muito engraçado. Eu não sei se é uma característica de todo hamster, mas eu queria compartilhar com vocês, porque é uma coisa que eu vejo nele, desde quando ele chegou na minha casa. Uma coisa, que era pra mim ter falado antes dessa primeira, mas tudo bem, vou falar agora. Meu hamster, gente, ele é muito estressado, vocês não têm noção. Tipo, é realmente, literalmente, uma bolinha de ódio. Tem gente que brinca falando que os hamsters são uma bolinha de ódio ingrata, mas o meu literalmente é uma bolinha de ódio ingrata. Gente, ele é muito estressado, não tem base, cara. Ele não gosta de carinho. Eu sei que eles não gostam mesmo. Hamster não gosta de ficar no colo e tal. Mas, tipo assim, qualquer coisinha que eu mexo na casinha dele, que eu vou limpar a casinha dele, já fica bravo, não gosta que mexe. Então, eu sempre evito mexer quando ele tá dormindo, pra mim não estressar mais ele ainda, né? Porque eu sei que tem toda essa questão que você não pode ficar acordando muito o hamster quando ele tá dormindo. Ainda mais que eles são animais noturnos, eles acordam só de noite. Então, eu tento limpar a casinha dele só de noite, o horário que ele tá acordado. Meu hamster, ele tem duas caixas de organizadores, que dá o tamanho certo ou o tamanho adequado pra um hamster. Aí, eu coloco ele em uma, coloco a comida dele lá e tal, e limpo a de papel higiênico, que a de papel higiênico tem que ser limpada com mais frequência. Se não, gente, ele é muito estressado, vocês não têm noção. E isso é desde filhotinho, desde quando eu adotei ele, ele sempre foi estressado. Você pega ele, ele já quer que devolve, né? Eu não consigo nem manter um contato com ele muito. E a terceira coisa, que eu acho bem interessante, que são essas pequenas coisas, sabe? Que você vai acostumando com o seu bichinho, você vai, tipo, criando realmente um laço com ele. Que isso eu comecei a notar de um tempo pra cá. Não faz muito tempo que eu noto isso, eu não sei se ele já fazia isso antes, mas agora eu tô notando isso toda vez que eu tiro o potinho de comida dele. E eu coloco a comidinha, e eu vou colocar a comidinha de volta, eu tô colocando a comidinha, ele sempre cheira a minha mão. Ele cheira a minha mão, aí se ele vê que sou eu, aí ele entra no potinho de comida. Se ele cheirar a minha mão e ele não, tipo, não vê que sou eu, ele sai de perto. Mas é sempre assim, cara. Toda vez que eu dou comida pra ele, ele dá uma cheiradinha no meu dedo e entra no potinho, cara. Eu acho isso muito bonitinho. Isso é uma coisinha, assim, mínima, que eu reparei, assim, do nada. Gente, a quarta coisa é que o meu hamster, ele é muito hidratado, cara. Ele é muito hidratado igual eu. Eu amo água. Eu sou a pessoa que mais toma água aqui na minha casa. Nossa, qualquer coisinha, qualquer hora, eu tô bebendo água. Tanto é que o meu bordão final é bebam água, né, gente? Amo água. Sério, vocês não têm noção do tanto que eu bebo água. E ele é do mesmo jeito, cara. Toda vez que ele tá acordado, ele tá lá no bebedouro, mordendo o bebedouro e bebendo água. E ele faz um barulhinho, assim, ele fica mordendo o biquinho do bebedouro. Eu vou tentar filmar pra vocês, porque isso eu nunca filmei. Vou tentar filmar. Se eu conseguir, eu coloco aí pra vocês. Porque, cara, é muito bonitinho. Toda vez que eu pego ele acordado durante o dia, ele tá lá bebendo água. E ele dorme embaixo da torneirinha de água, gente. Ele dorme embaixo da torneirinha de água, porque ele gosta. Gente, eu nunca vi um bicho tomar tanta água, assim. Esse é o meu primeiro animalzinho de estimação que eu tenho que bebe tanta água, cara. Nunca vi nem meu cachorro, porque meu cachorro, ele bebe tanta água. E eu fiquei chocada, cara. Amei. Achei muito legal. Não sei se é uma característica de hamster, porque, como vocês sabem, esse é o primeiro hamster que eu tenho. Então, é tudo uma primeira experiência, entendeu? Por isso que eu quis compartilhar um pouquinho de como que o meu hamster é pra vocês. Pra vocês que tem hamster, pra ver se se identificam ou não, se o seu é assim também ou não, se é diferente. Então, por isso que eu achei interessante mostrar, né? Falar um pouco pra vocês de como o meu é. A quinta coisa, e um pouco triste, talvez, porque, né, talvez ele já esteja chegando próximo ao fim da vida dele, porque o meu hamster, ele já é considerado idoso, gente. Porque os hamsters anão-russa, eles não vivem muito tempo. E o meu hamster, ele já tem um ano e quatro meses de vida. Inclusive, eu vou gravar um vídeo pra vocês, porque eu quero fazer uns cookiezinhos pra comemorar o aniversário dele, que eu não comemorei o aniversário dele de um ano. Eu fiz o do Mike, que era o do meu cachorro de três anos, inclusive o cardzinho vai estar aqui em algum lugar. Se você quiser, elastique. Ficou muito fofinho o vídeo. E eu falei naquele vídeo que eu ia fazer do Shibiu, só que acabou que eu não fiz. Então eu vou fazer, nem que já tenha passado aí um ano e quatro meses, mas eu vou fazer. Então fica ligadinho aí no canal, que uma hora ou outra vai sair. Sexta coisa. E isso daqui é muito bizarro. Porque é só nisso, assim, que você vê que eles têm os próprios gostos, as próprias personalidades mesmo. Porque, cara, meu hamster odeia cenoura. Vocês não tem noção, meu hamster não gosta de cenoura de jeito nenhum. Eu tento oferecer pra ele, porque dizem que cenoura é muito bom pra eles, só que ele come, tipo, ai, come um pouquinho. Uma hora ou outra ele tá com vontade. Esses tempos atrás, eu peguei ele comendo cenoura, ele segurando assim com as patinhas, gente, eu filmei, porque, tipo, ele não come cenoura de jeito nenhum. Quando ele come, tipo, é um pedacinho só, e eu já tenho que tirar, porque senão fica ali e estraga. Então, esses tempos atrás eu vi, se eu achar o vídeo do meu story, eu já vou deixar aí pra vocês verem. Ele comendo cenoura, todo pimposinho ali, todo bonitinho, fiquei chocada, cara. Porque ele realmente não gosta de cenoura, e isso é desde novinho também, desde quando eu comecei a introdução da alimentação correta pra ele, que eu vi isso, que ele não gosta de cenoura. E a sétima coisa também, em relação à comida, que eu percebi logo quando eu comecei a introduzir a proteína animal pra ele, acho que é proteína animal que fala, eu notei que ele não gostou, né? E eu fiquei, cara, como é que eu vou dar isso pra ele se ele não come? Que é ovo, gente. Se vocês não sabem, o ovo pode ser oferecido pro hamster tanto cozido quanto mexido, né? Você mexe assim, daí você joga na panela, sem óleo, sem sal, sem nada, só joga na panela e fica mexendo, até cozinhar. Igual como se fosse um mexido mesmo de ovo, sabe? Que a gente faz pra gente comer. E ele só come ovo mexido. Eu já fiz, a primeira vez que eu fiz foi ovo cozido. E ele odiou, ele abominou. Eu deixei lá o potinho dele, pois ficou tudo ali. Ele nem chegou perto pra comer, ele só deu uma cheirada, assim, na hora que eu coloquei, porque era novo, né? Era a primeira vez que eu tava colocando. Ele, né, deu uma cheirada, assim, sai de perto e falou, ih, não vou comer isso não, hein, mana, o que que é isso? Veneno? Como eu participo do grupo de hamster BR, eu falei lá, né? Eu falei, gente, socorro, me ajuda, meu hamster não come ovo, como é que eu vou dar proteína animal pra ele e tal? Esse é o mais acessível pra mim, que eu tenho aqui perto, que eu consigo dar, né, toda semana. Aí ele falou, não, relaxa, você deu o que jeito? Eu falei, não, eu dei o ovo cozido. Aí eles falaram, experimenta você bater o ovo e cozinhar ele como se fosse mexido. Vai que ele come, porque o meu só come assim. Então, tipo assim, ali eu vi que tem muitos hamsters que também não gostam de ovo cozido. Então, aqui já fica uma dica pra você, se você oferece proteína animal e seu hamster não gosta muito de ovo cozido, tenta oferecer pra ele ovo batido, que talvez ele goste, porque o meu não come ovo cozido de jeito nenhum, ele só come ovo mexido, gente. Meu Deus do céu, como que pode uma criatura desse tamanho ter as suas próprias personalidades, cara? É bizarro, é muito fofo, é muito legal. Eu acho que é isso, gente. Esses são um pouco das curiosidades que eu queria trazer pra vocês, que é mais aparente nele, que eu vejo que, tipo, se destaca total nele. Se vocês gostarem, se vocês quiserem parte 2, comenta aqui embaixo pra mim, que eu trago a parte 2, falando um pouquinho mais do meu hamster. eu mostro ele pra vocês, faço uma filmagem aí. E eu reforço aqui pra você ir lá me seguir no meu Insta, que lá eu mostro ele com muita frequência. Se você quer ver ele, se você quiser tirar dúvidas de hamster, pode ir lá no Insta, pode me seguir, pode me chamar no direct, que eu respondo todos vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu gostei. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos decididos para os próximos. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Um beijão e até mais. Beba água, hein? Se hidratem.